Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é o resumo do homem, é J-Z no beat, no beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso, vivo pensando besteira de você Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso, vivo pensando besteira de você Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora, está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar, nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece, ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha, porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros Mas de uma barriga, você não sai da minha cabeça, como pode isso, vivo pensando besteira de você Tá no jogando de quatro na roda, tu vai, você sabe que eu me amarro Eu me amarro Eu me amarro Eu me amarro Eu me amarro